Que é me, que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Mano, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo, a incrível história de superação do Queno Ayonda. E falar nada mais, nada menos que a história linda, ou a incrível história de superação do músico, compositor, Queno Ayonda. É isso mesmo, a biografia dele. Queno Merkiris Vieiras Ayonda Cantor e compositor, nascido e criado em Luanda, a 29 de maio de 1986, mais conhecido pelo nome artístico, Queno Ayonda. Desde muito cedo, ganhou o gosto pela arte e para a música. Decidiu de volta, quando participou do concurso Canta Canta, da Rádio Luanda, conduzido por Pedro Bengui, em 2002. Um ano mais tarde, participou num concurso de imitação e interpretação de músicas estrelas ao palco exibido na televisão pública de Angola, TPA. Embora tenha fracassado em não conseguir a passagem para continuar o programa, o músico não desistiu e continuou na batalha e inscreveu-se novamente no ano a seguir, 2004, conseguindo alcançar o terceiro lugar ao interpretar a música C do grupo Africano. Apesar da proeza do ano anterior, o mesmo não aconteceu em 2005, quando interpretou a música composta por Voto Gonçalves, dominada carnaval no festival da canção de Luanda, promovido pela Rádio LAC. Em 2006, volta a participar no mesmo festival com a canção VENCERÁS. É sua autoria e mais uma vez não saiu VENCEDOR. Estas perdas não abalaram antes, pelo contrário, seguiu em frente e de cabeça erguida continuou a batalha pela conquista do seu sonho. Em 2010, volta a concorrer no festival da canção em Luanda com a música Tu Vives Em Mi. E, finalmente, a conquista pelo primeiro lugar tornou-se uma realidade. Em 2011, foi o representante da província de Luanda ao Variante, concurso de música popular de Angola, onde conquistou o terceiro lugar. O ano 2012 foi a porta de entrada para o mercado nacional, vendo a sua música Tu Vives Em Mi, entre as mais tocadas na rádio. Por este motivo, mereceu o prêmio de Kizomba do Ano no Top Rádio Luanda. E em 2013, o sucesso foi consumado com o lançamento do seu primeiro trabalho discográfico. O álbum foi lançado no dia 7 de julho de 2013, com o lançamento do seu primeiro disco, Viu o seu nome entre os 10 artistas mais queridos de Angola, do Top dos Mais Queridos, realizado pela Rádio Nacional de Angola. Nesta edição, recebeu o prêmio Artista Revelação. Em janeiro de 2014, foi o músico convidado a apresentar-se em show no constituado Top Rádio Luanda, onde também mereceu o troféu Balada do Ano, com a música Porta Aberta. Desde então, tem estado firme entre as novas referências da música angolana. Tem participado em diversos espetáculos em Angola, e não só fazendo jus ao crédito de confiança depositado pelos bons apreciadores de música e de performance ao vivo. Depois desse todo sucesso, o músico, o artista Coenayonda sumiu das telas, sumiu mesmo. Ele ficou viciado em drogas, ficou viciado em bebidas históricas, e ele também assumiu, né, a sua... a sua verdadeira... o seu lado sexual, né, e aí ele assumiu que era gay, né, e aí isso eu acho que teve um peso na... teve um peso na carreira dele, na coisa... ele não soube como lidar com isso, com as críticas dos mães, né, dos familiares também. Ele não soube como lidar com isso, e aí caiu nas drogas, caiu na bebida, e ficou totalmente viciado, foi morar na rua, e aí foi isso. Depois de um tempo, né, alguém conseguiu resgatar ele, fez tratamento, e até agora, nesse momento, ele tá conseguindo se recuperar, tá conseguindo vencer, né, essa luta que ele tem passado, né, essa luta que tem castigado, né, a vida dele. Mas nós desejamos ao Coenayonda todo o sucesso da vida, que Deus o proteja, que Deus o que volta a ser o mesmo Coenayonda, que fez muito sucesso no passado. Então, família, esse foi mais uma biografia, né, então, se tu quer seguir meu Instagram, o link tá na descrição, ok? Vai lá, segue Predador de Notícias. Mano, se tu curtindo o vídeo também, se inscreva no canal, ativa as notificações, e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Atenção, se tu queres ajudar o nosso canal, é simples, vai na descrição, tem lá o nome e o número da conta IBAN, atenção que a conta IBAN é internacional, tu podes dar a partir de qualquer país, ok? Você não é obrigado a fazer isso, você deve fazer isso se você se sentir bem, mas o seu apoio será muito bem-vindo, e contaremos com a sua ajuda. Até o próximo vídeo, até a próxima biografia, ok?